Até você vindo na derrida da sua mão Me livrar de voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequeno e nítico, então Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Até fiz meu corre, em silêncio é sério Nem sequer gostei, sorry, hoje eu boto qualquer joguinho Que eu quiser no meu pé, deixo eles na volta só falando Abaixo do raciador, ninguém sabe onde eu tenho, eu sigo no meu plano Vou gravar, vou ter capsulado, tempo panado Só relaxa, se quiser eu bato, vou ouvir minha voz Cruz dessa cidade pra te ver, baby Nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sente feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, só me fala que eu amo Essa é a história de um garoto que não tinha pra ter ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Joguei com o mundo e fiz uma bomba Deixazinho e meio que coma Reservou pra minha vibe e acabaram Biquininho tipo Plutão Plutão Até você vindo ou nada E segura minha mão E me faz roubar